Senhora Presidente, caros colegas vereadores, eu vou falar sobre um evento que ocorreu em Caxias no dia 28, 29 e... de sexta a domingo, no Enxutão, que foi o tênis de mesa, mais um evento importante do esporte, como foi a Surdo Olimpíada, nossa cidade foi mobilizada, foi o centro das atenções, eu estive no Enxutão, vi grande mobilização, vi muitos participantes, mais de 600, em torno de 600 inscrições, mais de oito estados participaram, enfim, envolvendo todas as categorias, uma competição que tinha medalhas, tinha pontuação para o ranking nacional, e eu tive o privilégio de participar disputando, brincando com o tênis de mesa, juntamente com o meu colega vereador Camiles, o secretário de esporte, Lazer Citon, então a gente presenciou o quanto o esporte traz para a cidade e para as pessoas. Caxias passou a ser servista nacionalmente, ser prestigiada nacionalmente, e eu vi as pessoas interagindo, e o esporte traz aquilo que eu sempre defendi, lazer, saúde, integração, desenvolvimento, geração de emprego e renda. Foi o que eu vi naquele sábado e domingo que lá eu estive participando e vendo, como disse, pessoas de todas as idades praticando mais uma modalidade de esporte importante e que a gente sempre, como motivador, a gente propicia que as pessoas pratiquem o esporte. Então eu vi um evento importantíssimo nesse final de semana em Caxias. Com cedo a palavra ao vereador, boa parte, vereador Felipe. Vereador Cadore, o senhor traz uma grande lembrança. Eu estive lá no domingo pela manhã também, acompanhando essa etapa nacional, um circuito nacional de tênis de mesa, representante de oito estados do Brasil, como o senhor comentou, e conversei com alguns atletas lá e muitos deles fazem o que a gente vem falando aqui há muito tempo. Conhecendo o Caxias do Sul, consumindo nos restaurantes da cidade, conhecendo os pontos turísticos, então o turismo esportivo é muito forte. Era uma competição de tênis de mesa, já teve aqui de futebol de mesa, teve corrida, teve aquela divulgação toda que o vereador Camiles fez do evento lá no interior, de quantos atletas vieram para Caxias do Sul. Enfim, é uma gama muito grande de negócios o investimento no turismo esportivo. Então eu conversei com senhoras, inclusive, que vieram de Pernambuco para jogar aqui e que foram jantar na noite anterior em restaurantes de Caxias do Sul, foram conhecer os monumentos da cidade. Então isso tudo gera e gera muito emprego, gera renda e gera marketing para a cidade. Então, vereador Cadori, quero lhe cumprimentar por ter trazido esse assunto aqui, que foi extremamente importante na competição, mas também o retorno que a gente tem com relação ao turismo esportivo na cidade de Caxias. Obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador Felipe. A parte, vereador Renato. Vereador Cadori, parabéns aí à organização, vereador Camiles, porque esteve lá. Eu vi que o senhor estava... Como é que era a disputa do CC, né? Camiles e Cadori. Quero dizer que eu estive lá também domingo de manhã e tive... Posso dizer que tive a honra de conhecer pessoalmente o rapaz que disputou ali, né? E ele, semana passada, no começo da semana, disse que vinha participar e ele foi lá para casa sexta de noite e saiu lá de casa no final do domingo das 20 horas, que foi a hora que ele se deslocou para Porto Alegre. Ele estudou com o meu filho, né? Então ele veio aí só para participar desse evento e sábado, durante o dia, ele queria conhecer alguns pontos. Não conhecia Caxias ainda. Ficou bastante grato e viu o espaço que se tem lá. Um espaço público ser dito. Então, a importância desse evento. Então, parabéns aí, vereador Camiles, sua assessoria estava lá desde cedo. O prefeito esteve lá presente também, né, vereador? Esteve lá sábado, domingo de manhã também, né? Mas parabéns aí por essa atividade. Acho que foi um grande evento que teve Caxias também. Obrigado pela contribuição e parabenizar a Associação Caxienses de Tênis, a Secretaria de Esporte e Lazer e o vereador Camiles, que com sua assessoria esteve presente. E nós, né, vereador Camiles, fomos convidados pela Associação Caxienses de Tênis a participarmos. Eu já confirmei minha presença e tenho certeza que o senhor confirmará a sua. Parabéns pelo evento. Caxias ganhou muito com isso. Muito obrigado. Obrigado.